o pessoal e para finalizar esse cara aqui temos aqui então o nosso botão aqui é que você poderia dali a pouco a tu tem aqui imagina tu trabalha no supermercado lá com milhares de produtos tem que ficar pegando o código e não sei o que então daqui a pouco tu usa aqui um scannerzinho certo e tu bota aqui no próprio scanner é isso aí tá ok então vamos pegar esse cara aqui é o código aqui inclusive a gente já fez isso aonde lá no cadastro né aqui veja que aqui nós temos já um código que na verdade é mais ou menos parecido vamos dar um ctrl c aqui só que tem uma coisinha muito legal a mais que eu quero estar mostrando para vocês então o que que nós vamos fazer bom para começar é o código de barras marcou normal certo e aqui corte de barras aqui também certo temos aqui você captura aqui se conteúdo que for diferente de vazio tá ok então o que que ele vai fazer nós vamos jogar esse a gente vai fazer com o meu edt busca código receba o conteúdo do código de barras certo e aí o que que a gente vai fazer a gente vai fazer com que agora tem uma coisa muito interessante que eu já ensinei certo em um outro nos meus cursos em que é o execute process esse execute process o que vai fazer depois que ele fez isso aqui eu quero que eu quero que ele execute o meu botão que botão que é esse que eu já não sei mais o nome dele eu nem dei nome para ele rapaz que que é isso é botar aqui então barcode btn barcode que é o código de barras né então aqui o que é que ele faz eu quero que ele execute o perdão aqui eu quero que execute process do botão isso é do meu btn barcode certo e aqui eu quero que ele faça eu quero que eles dê um clique nele TRT clique certo então que vai fazer ele vai consultar vai pesquisar certo e aí ele vai botar o deixa eu executar para mostrar para vocês exatamente tudo o que ele vai fazer. Júlia, 1, 2, 3, 4. O que ele vai fazer aqui? Ele vai, se você botar aqui, você já viu que está funcionando, ele funciona, encontra, tudo certinho. Se não encontra, já viu que ele pede para inserir o novo produto. E se você usar o barcode aqui, o que vai acontecer? Você vai botar, então, o teu leitor, vai ler o scan, vai ler o código de produto, ele vai jogar para cá o código e vai executar esse botão aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai ler lá um código de produto. Leu lá, ele joga o 67 para cá e executa esse cara aqui. E vai fazer a pesquisa. Está certo? E assim, pessoal, agora é só testar lá no celular real, mas, a princípio, é isso aqui funcionando perfeitamente. Aqui pode buscar o código, botar isso aqui, ou botar isso aqui, então ou encontre ou pelo código de barras. Certo? Ou encontre ou pelo código de barras. É, aqui ficou meio grandota aqui. Ou pelo código de barras. Pronto. Aqui já é o suficiente para as pessoas entenderem. Certo? Que vai buscar o código aqui ou encontre pelo código de barras aqui. Certo, pessoal? Show de bola! Só para complementar realmente o que nós tínhamos feito antes. Um abraço, até mais e tchau!